Agradeço a tua ajuda. Vou-me reformar em breve e este caso é a minha maior ponta solta. Estive a analisar os ficheiros para tentar uma última vez. O velho cat preferia roubar arte, mas mesmo antes de ser apanhado, assaltou uma fábrica de detectores de fumo. Detectores de fumo? Não faz sentido. Até faz. Ele roubou um amanecimento de 240 anos de detectores. Nos julgávamos que ia vender os radioisótopos a alguém, mas tive uma ideia enquanto estava a ver um filme há uns tempos. Isil marcava os quadros que roubavam com exótopos para os conseguir encontrar quando saísse da prisão. Os filmes estavas a ver? Espera, não digas. Não queres Spider-Man. Então pensei que se localizarmos o exótopo, localizamos os quadros roubados. O contador de cintilação do meu fato deve localizá-lo. Eu ligo se descobri alguma coisa. Obrigado, Spider-Man. Se conseguir defender este mistério, posso reformar-me em paz. Devo estar perto de um dos quadros roubados. Devo estar perto de um dos quadros roubados. O sinal vem deste quadro elétrico Mas não estou a detectar eletricidade nenhuma Talvez seja falso? Será que isto está vazio? Um tubo para guardar telas Detetive, encontrei um quadro roubado Estava escondido num quadro elétrico falso Sim, eu sabia Deixou ir ou mandou alguém para o recolher Entretanto, vou-te enviar a alguns dos sítios que sabíamos que o Hardy frequentava Parece-me bem Espera, disse este Hardy? Sim, o cat original chamava-se Walter Hardy Vou ver os fecheiros sobre ele para ter mais informações da próxima vez que falarmos Walter Hardy, o Black Cat original Felicia Hardy, a Black Cat reconheço Parece ser um negócio de família Peter, o rádio da polícia mencionou um tiroteio ao pé do cruzamento das ruas Hudson e Northmore Esse território não é controlado pela mágica? É, o que a Black Cat roubou pode ter disputado uma guerra de gangues Está bem, vou já para lá investigar Descobriste alguma coisa sobre o salto ao museu? Isto é o que eu sei Ninguém sabe o que é que a Penta Maria tinha Mas diz-se que é o Hammerhead que a tem E que as famílias da mágia estão em pânico Deve ser algo muito valioso para uma famosa ladra de arte destruir arte Por que é que ela está a trabalhar para o Hammerhead? Ela não é de parcerias? Quem sabe? Eu deixei de tentar perceber a Felicia há muito tempo A Felicia é? Agora já se tratam pelo primeiro nome? Bem, quero dizer... Cá está Quanto será que vale este quadro? Detetive, encontrei outro quadro roubado Bom trabalho Podemos fechar uma data de casos antes de acabarmos Como é que o Hardy morreu? Tentou fugir da ilha de Riker Afogou-se enquanto tentava nadar para a costa Mas agora podemos devolver o que ele roubou E quem sabe, talvez isto te ajude a apanhar a nova Black Cat Sim, isso é obviamente o meu objetivo Tenho de ir, adeus Bem, quer dizer... sim, talvez Bem, vamos matendo em contacto, ok? Tentou fugir da ilha de Riker Os jovens não se lembram disto Mas houve um Black Cat Um criminoso da velha guarda E claro, como tudo o resto de hoje em dia Deve ser reinventado com uma mulher no papel Ava vai Não éainen? Ava vai Ava vai Ava vai É Tchau, tchau. É melhor acabar com isto antes que alguém morra. Já estão todas. Um caminhão de entregas. Espero que traga os chinelos que encomendei. É que foram estes os chinelos que eu comprei online. Recuso-me a aceitar a que encomenda. Oh, bolas. O gang está cá todo. O que é isso? Todos? Está bem! Está bem! Está bem! É horrível! Deixas-me ir embora se eu falar? Se não falas nunca saberás A miúda de cabelo branco disse para a gente vir cá e armar confusão Uma distração. Caí que nem um pato. Onde se conheceram? Na mercearia da rua Waverly MJ, o tiroteio foi uma distração A Black Cat planeou para atrair a polícia para longe da rua Waverly Uma das famílias tem uma loja na Waverly que serve de fachada Acho que são os Cícero Talvez ainda a apanhe A Felicia demora o seu tempo Ela é extremamente metódica Ai sim? Eu já te ligo Cá está a mercearia Então Felicia, onde é que andas? Ah, asfalto do telhado Vou ter de subir A ver A ver A ver A ver A ver A ver Deve haver alguma coisa por aqui Deve haver alguma coisa por aqui O que foi? Mas fica O que é que Oh, olá, Spider. Felicia, a magia não é para brincadeiras. Não devias brincar com eles. Oh, mas eu gosto de brincar. Spider-Man! Ele está com o cat. Atvalhem-o! Um dia, enrova a família! Vocês adoram tirar conclusões de um pitado. Não estou com o Hammerheadman contra a família do crime. Eu estou no sítio errado, à hora errada. Isso! Não! Não! Tchau, tchau. Isto foi divertido? Agora, onde andará a Felicia? Eu gosto de te observar. Traz-me boas recordações. O que é que essa pena tem? Ah, não sei bem, para dizer a verdade. Então, porquê que a roubaste? Se não roubasse... Matavam o meu filho. Espera! O teu filho? Raios. A Felicia tem um filho? Não pode ser. Bem, até pode ser. E eu posso ter... Não, 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 não. Não vou ficar a pensar nisso agora. MJ, encontrei a Cat, mas ela escapou. A sério? Que metódico dela. Ela roubou outra pen. Hum, cada família tem uma pen. O que é que será que contém? Descobriste mais alguma coisa? Ah, bem, nem por isso. Ok. Parece que ela está a ajudar o Hammerhead num golpe contra as outras famílias. Isso pode acabar mal para todos. A última coisa de que a cidade precisa é de uma guerra de gangues. Eu aviso-se descobrir algo mais sobre as pens. Como é que é, SM? É a tua fã número um. Espera. Scooball? Ah, não me digas que saíste da prisão. Saí, pois. E trouxe alguns dos meus fãs comigo. Ah, eles não são adoráveis. Estão a ajudar-me a preparar o meu novo programa. Aliás, adorava que passasse por lá. Tchau, tchau. Algo me diz que aquela malta não saiu da prisão por bom comportamento. Tenho de ir investigar o que se passa. Devo estar perto de um dos quadros roubados. Todas as unidades à perseguição em curso a possível veículo da mágia. Avancem para Bowery. Ei, detetive. Tenho outro quadro para ser recolhido. Obrigado, Spider-Man. Vou já enviar alguém. Estou curioso. O Hardy tinha família? Sim, uma filha. A Felicia. Não me digas. Sei que estás a pensar que ela pode ser a nova Cat. Mas já a investiguei. Não encontrei nada. Só não foi apanhada ainda. A polícia apreendeu-lhe o fato e equipamento no... Chegou a altura de mandar os fãs da Skrubble de volta para onde pertencem. Pessoal, isto devia ser óbvio. Mas trabalhar para alguém chamar de Skrubble não foi a melhor ideia. Olha só. Tchau. Há coisas que não mudam. A Skrubble ainda usa outras pessoas para fazer o trabalho sujo dela. O que andarão a tramar? Paiberman! Então, não gostaste? Foi a forma perfeita de começar o meu novíssimo programa protagonizado por ti! Desculpa, a minha agenda está cheia. Certamente vais arranjar sempre isso, senão os meus fãs vão ficar zangados e as pessoas vão morrer. Eu adoro reality shows! E tu? O que as pessoas... Vou transmitir em direto todos os momentos, por isso porta-te bem! O que é? Do que? A CIDADE NO BRASIL 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 Parece que o segurança foi atacado. Pode ser que o paramédico saiba o que se passou. O que é que aconteceu? Spider-Man? Hum... Ouvi dizer que roubaram um livro raro. O guarda vai ficar bem? Sofre de fotokeratita aguda. Isto é, um clarão que amolha as córneas. Mas vai recuperar. Tenho de investigar o beco. Se isto for obra da Felicia, tenho de encontrar. Fuja! Um foguete de sinalização de magnésio deve ter sido o que queimou os olhos do guarda. Se analisar os resíduos, localizo-a. 好,opia. Noto é um dia 36, Though Ligue pequena um físico. Naquele croisator seco de shin. É porque música動画 africona é um знamento livre. Dei amor. Também pode ser unTo. E vocês amigos estão perdendo o Brendon. Nhe Members. probablyças To baileza existe! Nota coisa. Será com todas. Na 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 nos dá praогда. Foi um dia desde parte. Uma Herm limited haven, mas depois para fazer alternativas. Já está Eis o rastro Vamos lá ver onde me leva Não me consigo concentrar Não posso ser pai Quer dizer, tecnicamente posso, mas Tenho de contar à MJ, ela saberá o que fazer Mas como é que lhe vou que parece ser um membro da família Málquio? Mas se não é nada, porquê que eu me estou a passar? Eu não me devia estar a passar Para de passar O Spiderman apanhou o Vito, matem-no E lá vem alguns dos irmãos dele Tomaste-me a mata Já pensaram que o Vito ficou queó por este tipo de atitude? Como dito aos homens do Cícero, eu não trabalho para o Hammerhead E insulta-me saber que alguém sequer pensa isso A família Málquio precisa o Hammerhead Vou remeter com a família Málquio e todas as famílias Voltemos a seguir o rastro Devem ser capangas do Hammerhead MJ, enviei-te uma matrícula para investigares Ok, depois digo-te o que descobrir Conseguiste? Sim Mas que raio Onde está a pena? Ela disse que queria entregá-la pessoalmente ao Hammerhead Não te disse para trazeres a pena? Sim, mas ela entregou-lhe as outras, por isso pensei que... Andei-te a fazer uma coisa E tu não o fizeste! Bem, já sabes o que se segue Espera! 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 Ouve, não fiques tão surpreso Disseste que sabias o que se seguias Para saudar! Estavas a pedir-te! 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 Boa! Tomem, malta! Teve boas críticas! MJ, a Cat encontrou outra pen Só mais uma e o Hammerhead fica com as penes de todas as famílias da mágia Temos de descobrir o que contém essas penes E há outra cena Há essa cena Provavelmente não é uma cena Mas pode ser uma cena Uma pequena, talvez grande cena Podes dizer uma frase que... Ok, a Felicia trabalha para o Hammerhead porque ele raptou o filho dela Não sabia que tinha um filho Bem, isso parece-me certamente algo que o Hammerhead faria E há outra cena Tu sabes que eu e ela andámos durante uns tempos Sim, e? Estás a falar a sério? Bem, eu não tenho a certeza Mas é possível... Eu tenho de desligar Pronto, ela telefona-me quando estiver mais calma Certo Acho que vou patrulhar um pouco Para tentar desanuviar Olá, Peter? É o Miles Estava a pensar Espera, é uma altura? Não, tudo bem O que foi? Ah, nada Quero dizer... Espera, estás a fazer cenas de Spider-Man agora? Um bocadinho Sim A sério? O quê? Mais precisamente? O que estou a fazer precisamente agora? Neste momento? Sim A não ser que aches a pergunta tipo... Sinistra ou estranha Pois, deve ser Aposto que pareça um stalker ou assim Miles, não faz mal Querias falar sobre o quê? Nada Nada Desculpa Pode esperar Eu ligo demais tarde Desculpa Desculpa Deve estar perto de um dos quadros roubados Deve ser este o sítio Mais arte roubada? Ei Volta, passarinho Vou apanhá-lo Ei, espera Meu Quem me é? Apanhei Blime Detetive Encontrei outra obra de arte roubada Estou a enviar-te as coordenadas Bom trabalho Já conheceste a nova Black Cat, certo? Por quê? Também estás nesse caso? Não, estou curioso Como é que ela é? Complicada Frustrante É manipuladora Mas tem pessoas abastadas Ou pessoas que aches que mereçam ser roubadas E ela trocou-te as voltas, foi? Várias vezes Posso honestamente dizer que nunca conheci ninguém como ela Sei-lhe que isso é Falamos depois Olá, MJ Antes de mais, vai para esta morada É a última morada conhecida dos condris da família Costa Se a minha fonte estiver correta, eles têm a última pena MJ, ouve-te Não, ouve-me tu Eu, eu reagi um bocado mal na última vez que falámos Não foi nada Tu reagiste exatamente como eu teria Não estávamos juntos na altura E não é que eu não tenha estado com outras pessoas Sim, espera Estiveste com pessoas? Mais, mais do que uma? O que eu quero dizer É que somos adultos Há uma criança em perigo E temos de a salvar Eu não te mereço Eu sei Acho que já sei o que é que as pens contêm Há uns anos as famílias concordaram em criar uma base de dados contabilística conjunta para manter a paz Colocaram todos os bens num sítio A que só se pode aceder com as cinco pens O Hammerhead rapta o filho da Black Cat E obriga a roubar as pens para ele poder roubar os bens das outras famílias O Hammerhead quer enriquecer depressa Ao mesmo tempo